Rapaz, olha pra aquele cidadão ali Pense num cara lutador E ele agora pegou uma espada Vai derrubar a árvore Esse cara quase derruba a árvore, meu irmão Ele tá com a espada ali Rapaz, eu tava viajando ali E ele tava chutando, meu irmão Quebrando a árvore no pau Na hora que eu peguei a parada pra filmar Aí ele saiu Pegou agora o munchaku Rodou Não, velho, aquele cidadão ali Ele é parede de samurai, tá ligado? Vai derrubar Rapaz, olha Rapaz Isso que é habilidade Vai ver se ele chuta a árvore Daqui a pouco ele tá chutando a árvore Ó Viu com a flecha Quero saber como é que dá mais um aqui Aí, olha aí Aí, agora sim Ó Rapaz O cara não precisa de chamar alguém pra pôr da árvore não Ó, bicho, ó Ó Pufolha Eita, todo mundo muda a árvore agora Ó, chutou Rapaz Que samurai, bicho, ó Que samurai, bicho, ó Que samurai, bicho, ó Ó Você só abre do mal Eu vou acabar com sua vida Você não faz mais sombra Você vai ver Como é Como é Um ninja Ó Ó É, um ninja Tá cansado Lutou demais Ó Tchau Tchau Tchau